Quando essas luzes somem Homem da casa com pouca idade Mãos calejadas de um outro Corre cansei Tô longe de casa, baby Quatro, cinco madrugadas, dor e cocaína Me amava de quadrada, tava louquem Vinte horas acordada, mente em bloqueio E se cê não cala em quebrada, baby, it's ok Engoli teus pés descalços sobre um rio de pólvora Pra quem conhece o senhaço, línguas viram fósforos Eu tenho irmãos que me abraçam, mas me querem mármore E rivais que não amadurecem nem em carbureto Meu amor, o que ofereço não se vende em loja Pago o preço por fugir desse destino móbido E privaram os olhos de mãe de chorar em minha lápide Cruzando essa cidade a lá, Dominique Toretto Eu como jeiro edileto, maquiado no set e brilho Nesse olho o sétimo filho do sétimo filho Não pegaram um ano atrás, então desista agora Ainda sou álcool na ferida e dedo no gatilho Homem da casa com pouca idade Mãos calejadas de um outro Corre, cansei Tô longe de casa, baby Ainda enxergo como pai com um filho no colo Onde homens são ilhas remotas de olhos molhados Observe essas estradas com prisma de oros Quem me guarda no cochilo é tá sempre acordado Isso aqui é uma guerra aqui na rede do front Tem uns mano que prospera e uns que se apaga Preciso me manter forte onde afeto falta O meu bonde rumo ao norte dobrando outro mapa Eu picoto nessa carga e bagunçando a pátina Uma mão na nuca dela, outra na automática Meu coração acelera, já nem sinto bater Onde o mundo me bateu eu não senti doer Uma hora o mundo cansa e já me sinto baixo Enterrei uma parte do que eu acreditava Deprimido e carregado, sou um alvo fácil Mas essa troca vale a pena, não me falta bala Homem da casa com pouca idade Mãos calejadas de um outro Corre, cansei Homem da casa com pouca idade Mãos calejadas de um outro Corre, cansei Homem da casa com pouca idade Mãos calejadas de um outro Corre, cansei Homem da casa com pouca idade Mãos calejadas de um outro Corre, cansei Homem da casa com pouca idade Mãos calejadas de um outro corre, cansei Eu cansei